Pedidos de exames, encaminhamentos e receitas para todo lado, caixas e mais caixas de remédios que são usados na tentativa de aliviar um pouco das dores causadas pela endometriose. Esta é a situação que a Eva vive diariamente e olha que isso não é de hoje. Desde a adolescência, ela sente os sintomas da doença e mesmo passando por consultas e exames, só descobriu que tinha endometriose em 2022 quando pagou consultas particulares. Segundo o Ministério da Saúde, as unidades básicas de saúde ofertam atendimento para evitar o agravamento da doença e caso haja necessidade de cirurgia, a paciente é encaminhada para um hospital. Mas de acordo com a Eva, não foi o que aconteceu com ela. A geleva se tornou para mim uma dor crônica, porque ela é todo dia, toda hora, os remédios não melhoram. Eu tomo Tramol, que acho que eles têm na formulação dele morfina, é uma porcentagem pouca, mas tem, não resolve. E mesmo também esse remédio fez mal, então nem estou tomando. Então é compressa, que eu tenho que fazer de água quente e em vez de eu tomar o remédio para dor, que é de a cada seis horas ou oito horas, eu tomo de três horas, de três em três horas. O que eles encaminham? Eles caminham a gente para o CROSS, para o CROSS encaminhar a gente para São Paulo, lá para o Hospital Pérola Baiton. Só que o hospital, o Pérola, ele é referência no Brasil todo. Então, as pessoas de Minas, do estado de São Paulo, da região da Baixada Santista, então olha quantas mulheres ele tem que atender. Então você vai entrar numa fila de espera enorme. A doença inflamatória é provocada por células do endométrio, tecido que reveste o útero e que em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam num sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a se multiplicar e a causar sangramentos, também infertilidade e em casos de complicações, podem afetar outros órgãos. A Camila, assim como a Eva, convive há quase 10 anos com a doença e também depende do procedimento cirúrgico para ter qualidade de vida e impedir a evolução da doença. Cansada de esperar na rede pública, buscou atendimento particular e descobriu que a endometriose tinha afetado vários órgãos, principalmente o intestino. Eu relatava que eu tinha também esses problemas, fora o problema das dores, que tinha a diarreia também. E nunca foi feito um exame. Um dia eu fiz o exame de clonoscuro bi e não deu nada. Mas aí não há uma investigação, entendeu? Os médicos hoje em dia parecem que não querem investigar aquilo que você tem. Você vai lá, ah, tá, não deu nesse exame, qual o próximo passo que eu tenho que fazer para poder descobrir o que você tem? Agora encaminhou a gente para Taubaté, que é o único também que é o especialista que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que a gente relatou, que faz essa cirurgia em Taubaté. Porém, nós não sabemos como é que vai ser, se realmente eles vão querer fazer a nossa cirurgia lá, né? Segundo a secretária de saúde de Pindamonhangaba, o município oferece tudo o que prevê o programa municipal de prevenção e tratamento da endometriose e que as ações serão intensificadas. Disse ainda que casos cirúrgicos de alta complexidade são de responsabilidade do governo estadual e que a prefeitura, juntamente com outras cidades da região, enviou um ofício ao novo secretário estadual de saúde, solicitando a ampliação dessa especialidade e de outras e mais agilidade nos atendimentos para suprir a demanda. Em relação à endometriose, sim, nós temos o tratamento, mas para a endometriose leve são alguns casos que são possíveis tratar com medicamentos, então são os casos medicamentosos e os casos cirúrgicos, como todas as outras especialidades e não só a ginecologia e a endometriose em si, nós encaminhamos para nossas referências que são os hospitais de alta complexidade que fazem a cobertura dos municípios, uma vez que não é possível que todos os municípios, seja ele Pindamonhangaba ou mesmo outros municípios que sejam maiores ou menores, ter todas as especialidades dentro do seu hall municipal.